E depois de 45 dias da assinatura do contrato de concessão à iniciativa privada, o consórcio que arrematou o bloco noroeste assumiu hoje a gestão dos aeroportos. Além de Rio Preto, o consórcio inclui as unidades de Presidente Prudente e Arassatuba. Segundo a Artesp, neste bloco estão previstos 181 milhões de reais em investimentos ao longo do contrato de concessão de 30 anos. Ela vai trazer um novo rearranjo, um rearranjo logístico, um rearranjo operacional. Ela vai trazer inúmeras possibilidades de você atrair investidores. Atrair investidores na área turística, atrair investidores na área de logística, atrair investidores na área de carga, atrair investidores na área de moradia, porque você pode ter um grande condomínio, você pode ter um condomínio vertical, bem próximo ao aeroporto, com essa grande possibilidade da facilidade de você ter um aeroporto. Com esses investimentos você vai possibilitar trazer voos de maior distância, aviões de maior capacidade, voos noturnos, possibilitar novos itinerários. Isso vai trazendo cada vez mais recursos, cada vez mais possibilidades das pessoas. E atração para os passageiros, atração para as empresas de logística, de carga, de turismo. Enfim, é uma outra realidade.